Boa tarde a todos que me assistem, me acompanham o canal Roberto Orquídeas, sejam todos muito bem-vindo. Bem, hoje eu estou com uma catileia Leopold, que chegou para mim no finalzinho do ano passado, no começo desse ano, com flores, seis ilas floração que eu mostrei para vocês dela, tá? E eu quero mostrar o que está acontecendo com ela aqui, que eu vou tentar corrigir, ver se eu corrijo, tá vendo aqui, parece que foi tripse que comeu, né? Não sei, não estou conseguindo observar nada que seja aqui, talvez que seja uma espécie de fungo que está andando aqui, está nessa folha aqui, a de cá já não está, e eu bati pinçol, mas vai ter um outro produto aqui que o assistente que pediu para mim passar, então, vamos lá, vamos ver, tem outras folhas aqui que tem mais. Aqui, ó, essa aqui já está bem mais murcha já, ó, olha o aspecto feio que fica a folha, né? Dá esses, tipo uma queimadora, alguma coisa assim, fica muito esquisito. E a folha, sem falar que ela fica molenga, né? Ela não é mole, ela é molenga. Eu acho que está só nessas duas folhas, por enquanto. Então, eu vou aplicar aqui, né? Uma preta caneluda, já está vindo com a brotação embaixo, quero ver se eu vejo a floração dela esse ano aos meus cuidados, se Deus quiser. E aqui nesse borrifador, eu tenho babosa. Para que babosa? É para corrigir, ver se eu consigo corrigir esse tipo de fungo, tá? Lembrando que é uma folha da babosa, não muito grande, mas também não muito pequena, uma folha média. Bater ela no liquidificador com casca e tudo, que foi o que eu fiz, e adicionar um litro de água. Ó, se for, pode, tem pessoas, eu já vi pessoas falarem que faz esse produto, mas eu não lembro para que. Mas você pode pegar a quarta folha da babosa, tirar uma peliculazinha que ela tem ali no, não sei se é no verso, se é em cima dela, e raspar, tirar só aquela baba, correr ela bem. E botar, me parece que bate ela, depois coloca ela na água que eu boto aqui, e um litro de água, dá uma agitada aqui. Né? Acho que eu já bombei o borrifador. E vamos aplicar aqui na planta, e vamos aguardar o resultado, para ver se vai combater isso daqui, se vai estabilizar, para ver o que vai acontecer. E eu espero que me dê resultado, né? Eu já joguei o pincel, só que eu vou jogar esse aqui, o borrifador não vai borrifar, tem que ser grosso, né? Também. Bem grosso, me dei mal nessa. Vamos pausar o vídeo aqui, ver se eu consigo tentar desentupir ele. Pause vídeo, pause vídeo. Bom pessoal, tentei desentupir aqui, não deu. Eu tirei o bico inteiro aqui, e vamos ver se eu consigo passar grosso aqui. Depois eu volto aqui e esparramo com a mão. Né? Não quis dar certo. Vamos ver se eu consigo botar gel aqui, depois eu vou estregar com a mão. Vamos ver. O que teve é molhado, né? A gente vem cá, vou estregar com a mão, pelo menos. E vai tomar essa água, hein? Como é? Além de ter água e tudo, mas o produto mesmo assim, ele é grosso. Aqui não vai de um jeito, vai de outro. Vamos lá. Alguma coisa a gente consegue. Não vou deixar de aplicar, né? Vamos olhar bem, ó. Eles vão vegetar o dedo aqui pra correr pras raízes. Não vai de um jeito, vai de outro. Né? Eu acho que vai dar pra dar pra ver no outro lado. Então, eu chego nela pra um lado aqui. Tem uma outra aqui que eu queiro aplicar nela também. Não vi nada nela não, mas prevenção é o melhor remédio, né? Então, se eu consigo chegar até ela aqui. Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui é uma... Bicolor versus... Chocolate drop. Vamos fazer a mesma coisa aqui. E não vou rir não, tá gente? Mas rir não, porque... Eu quero controlar o produto... A... A bactéria, o fungo que seja na orquídea. Né? Não vou rir não. Eu acho que vai dar bem certo o que eu tô fazendo. Lembrando que... Pra mim fazer e repetir isso aqui, eu vou ter que arrumar outro jeito. Ou acrescentar mais água pra ficar ralo. Algo do tipo. Vou ver, tá aqui, tem uma varnera aí do lado aqui. Já vou fazer com ela também. Parece que... Por ele ser um material grosso... Tipo... Meio... Meio babento, uma liga, alguma coisa do tipo. Né? Ele... Ele faz isso. Segura ali, prende ali, não deixa vazar. Mas bem. Ficou molhado. Né? Espero que controla isso daí agora. Né? Dá o controle. E vamos esperar o resultado agora. Ver se vai estabilizar. E... Espero que sim. Daqui a mais uns dias. Eu volto a falar. Mostro isso a vocês. Em uma ou outra oportunidade. Em um outro vídeo. Ok? Então, tenham a todos uma ótima tarde. Uma excelente tarde. Abençoado a todos. Bom finalzinho. De sábado. Né? Um bom final de semana. Tchau.